Hummm, deixa o like aí! Ah, reclama menos e toma seu remédio! Vamos, dessa vez não se contenha! Use tudo nesse treino! Só não vai se arrepender! Ah, vou até se resolver não treinar bem quando a Shinobu sair em missão. E agora tão todo machucado. É, bom, acho que pegamos um pouquinho pesado nesse treino, não é mesmo? Foi mal, da próxima vez eu pego mais leve. Opa, foi o Henrique que me pediu uma pizza? Pepperoni? É isso mesmo? Entrega pra ele, Nizuko! É, nessas horas que eu parei e penso, imagina que tu pede tipo uma pizza ou algo do tipo... E o entregador vem um cosplay de... Mini Nizuko. Pessoal do iFood, se vocês verem isso, fica a dica aí. Aposto que os nerds vão amar ver isso. Esse é maravilhoso. Eu provaria. Gordeta na hora. Esse é incrível, imagina! Coisas para adicionar na minha lista de coisas a fazer. Cosplay do Tangiro para fazer entrega. Tchau. 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 Tchau.